Se você clicou aqui, você provavelmente não sabe o que é CRM, né? É importante primeiro você entender a sigla, que é Customer Relationship Management. E o que significa isso? Significa gestão de relacionamento com o cliente. Então, como a gente traduz? CRM é uma cultura que já surgiu há mais de 20 anos atrás de você ter foco ao cliente. Você conecta o cliente com o seu negócio. Quanto mais informações você tem registradas do seu cliente, mais você está utilizando a cultura de CRM. Porque você ter foco no cliente significa você registrar todas as ações, interações, compras, comportamento do seu cliente. Então, o que é CRM? Ah, CRM é um software. CRM é o meu trelo que eu coloco lá. É uma planilha de Excel que eu faço isso facilmente, colocando os registros dos meus clientes. Ah, é o meu bloquinho de notas. Isso, CRM é tudo isso. Agora, como que isso se dá na prática, né? Você precisa, atualmente, como nós estamos vivendo uma era de tecnologia muito avançada, com níveis de inteligência artificial já integradas, num CRM, é importante que você utilize um software de CRM. Agora, pensa, você utilizando uma planilha de Excel, você utilizando apenas um cambanzinho, isso não vai ser suficiente e você não vai estar se destacando perante os seus concorrentes que estão olhando para isso. O CRM, ele é muito mais do que venda. Você centraliza, através de um software de CRM, todas as informações de compra, de faturamento, tudo que você imagina que você interage com o cliente, você consegue ver centralizado num lugar só. Ou seja, se eu estou com o meu sistema financeiro, ou eu gerei um boleto para o meu cliente, ou gerei uma nota fiscal para o meu cliente, é importante que essa informação também tenha no CRM. CRM não é só dados aleatórios. CRM são dados históricos, legados, importantes da interação com o seu cliente. Se você tem um software de CRM preparado, implantado, para atingir os objetivos da sua organização, tanto da equipe de vendas, como da equipe de pós-venda, CS, suporte financeiro, no qual todas essas informações de todos os departamentos vão se agrupar em um lugar só, então, esse objetivo deve ser alcançado. Se você ainda não tem um CRM, então é hora de começar. Já pensou? Você, em pleno 2024, com inteligência artificial, softwares de ponta, ainda numa planilha de Excel, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher o melhor sistema de CRM com uma consultoria qualificada para a implantação desse software. Bom, se você gostou desse conteúdo, curte, dá um like aí, compartilha, segue nós, que nós estaremos compartilhando mais conteúdos relevantes. E muito obrigado aí por estar ouvindo nós.